Fala galera do YouTube do Futebolês, a gente chega pra falar sobre a vitória da equipe do Ceará por 2x0 em cima do CSA Vitória importante da equipe Elvinegra, classificação garantida pra próxima fase Ainda vai ter uma briga aí pra saber se vai ser primeiro ou segundo com o CRB Mas o importante é que venceu e voltou a jogar bem, é sobre isso que a gente vai conversar Peço que você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, já deixa o like no vídeo, não deixa pro final E também participa comentando, tá bom? Então, vamos falar dessa vitória, o Ceará começou com uma voltagem muito alta em cima da equipe do CSA Partindo pra cima, criou oportunidade com o Kleber, logo em seguida um chute cruzado do Mendoza Destacava durante a transmissão que era legal ver o Ceará com essa postura Já que é uma equipe que tem um pouco mais de dificuldade na hora de criar jogadas de gol Então a intensidade na saída de bola, de marcar a saída de bola e de procurar o gol É algo que eu destaco que é muito louvável O ponto do primeiro tempo pra mim a ser considerado do Ceará É que o Ceará apareceu um pouco desorganizado na sua compactação Quando é que eu vi isso? Quando o Ceará dava muito contra-ataque à equipe do CSA Era uma equipe que atacava com Lima, Medoça, Vinas, Zé Roberto A chegada principalmente pelo lado direito do Nino Paraíba Mas quando o Ceará perdia a bola, o CSA tinha muito espaço no meio de campo Pra fazer a transição e chegar com perigo Foram várias vezes que isso aconteceu no primeiro tempo O Ian Rolim principalmente, o camisa 8, carregando a equipe O Felipe Augusto também, abastecendo o Rodrigo Rodrigues São jogadores ali perigosos, interessantes dessa equipe do CSA Capitaneada pelo Gabriel, camisa 27 Que era um ponta quando jogava no Flamengo Hoje joga mais como segundo volante Então o CSA tinha essa oportunidade de romper a primeira linha de marcação do Ceará E sair em velocidade Então, ao mesmo tempo que é louvável o Ceará ser um time ofensivo É preciso destacar que houve fragilidades nesse equilíbrio entre defender e atacar É importante que o Ceará observe isso, pelo menos na minha ótica do que aconteceu principalmente no primeiro tempo O Ceará abre o placar com um chute inteligentíssimo do Vitor Luiz Uma jogada ensaiada onde todo mundo está esperando que o Vitor Luiz cruze a bola na área Ele percebe o Marcelo Carné um pouco mais pra frente Como se ele estivesse já esperando o cruzamento E aí ele bate numa trivela que a bola pega na trave e entra sem chance pro goleiro Inteligente o Vitor Luiz, é típico dele Ele já tinha feito gols assim em 2015, quando passou pelo Ceará Hoje voltou novamente a marcar gols justamente no dia que o Pacheco voltou a estar no banco Inclusive substituindo o Vitor Luiz no segundo tempo Então, o Ceará voltou pro segundo tempo mais equilibrado, mais ajustado Ainda deu algumas brechas no começo do segundo tempo Mas quando faz o segundo gol Num contra-ataque, exatamente quando a bola sai do João Ricardo Vai pro Nino Paraíba E aí ele faz a transição, corre ali com a bola E encontra o Vina com um passe magistral O Vina faz o 2x0 Aí o Ceará praticamente domina o jogo Não dá mais nenhuma chance ao CSA Que só chegava com chute de longa distância Um dos mais perigosos foi o do próprio Osvaldo já no final da partida E o Ceará, senhor do jogo Controlando as ações, muito inteligente Com a participação do Kleber Com a participação do Vina Mendoza, mais uma vez Os dois aí Vina e Mendoza Os dois principais jogadores do Ceará A Liga do Nordeste até deu o prêmio pro Vitor Luiz como melhor jogador Eu acho que Vina e Mendoza Estiveram mais à frente Foram mais decisivos Participaram tanto na defesa Como também na construção ofensiva O Lima foi bem também Acho que o Lucas Ribeiro cumpriu o seu papel Erra alguns passos ali na saída de bola Mas é um jogador que mostrou ter muita personalidade Pra jogar improvisado como primeiro volante Que é uma posição difícil Só lembrar que o Richard Era um dos principais jogadores do time Então ter esse peso de substituir um cara como esse Não é fácil Então acho que o Ceará foi muito inteligente As substituições deram certo O Marlon entrou bem O Eric entrou bem O Zé Roberto quase faz o terceiro também O zagueiro tirou em cima da linha Então o dia pra lavar a alma Literalmente caiu uma chuva no final ali do jogo O Ceará voltar Já tinha dado indícios de uma melhora contra o São Raimundo Agora também consolida a sua atuação contra o CSA Uma equipe difícil Bem organizada pelo Moza Às vezes o resultado deixa Não dá tanto crédito a quem é o adversário O CSA foi muito bem E o Ceará conquistou uma grande vitória Que lhe dá a classificação E agora vai pra última rodada Tentando manter a liderança E com as vantagens até aí Quem sabe a final da competição Esse é o comentário Resumo do jogo Deixa aí se você concorda ou não Participa junto com a gente Beleza? Grande abraço E até a próxima Tchau Tchau